Olá galera, hoje nós vamos estudar Geografia Física, nós vamos estudar as placas tectônicas. Você já deve ter estudado no ensino fundamental ou até no ensino médio as camadas da Terra. Então a Terra basicamente possui três camadas. Você tem o núcleo, que é a parte central e as temperaturas são mais elevadas. Você tem uma camada intermediária que é o manto ou magma, que é um material não solidificado e que está em constante movimento e você tem uma camada mais externa, que é a crosta terrestre. Alguns chamam de hitosfera, que é a parte rochosa, certo? E é nessa parte rochosa que você vai encontrar as placas tectônicas. Então as placas tectônicas são nada mais nada menos que imensos blocos rochosos que constituem a crosta terrestre, certo? E que estão à deriva sob o magma, um processo dinâmico de movimentos. Então preste atenção, esse movimento das placas tectônicas, ela é decorrente do movimento do magma. E o magma se movimenta em decorrência da maior ou menor aproximação do núcleo da Terra. Então veja bem, o magma que fica próximo do núcleo, ele aquece mais, fica menos dente, mais leve e sobe. Em contrapartida, o magma que fica mais distante do núcleo, próximo da hitosfera, por ter uma temperatura menor, ele fica mais dente, mais pesado e desce. Então você tem o movimento de subida e descida do magma. Esse movimento é chamado de movimento de convecção. E é esse movimento que é responsável pelo movimento das placas tectônicas. Então veja bem, esse movimento do magma, ele passa a exercer nas placas tectônicas. E a partir daí você tem a caracterização de dois movimentos das placas tectônicas. Um desses movimentos é a epirogênese. É o movimento pelo qual a placa, ao sofrer a pressão do magma, ela pode fraturar. E a partir dessa fratura você vai ter parte da placa que sobe, que é o chamado soerguimento, e parte da placa que desce, que é a chamada subsidência. Subsidência, ou seja, o movimento de subida e descida da placa tectônica, que é o chamado movimento vertical. O outro movimento é a orogênese, que é o movimento horizontal da placa tectônica. E é esse movimento horizontal que faz com que eu agora mostre para vocês três principais movimentos da placa tectônica. Então você tem o chamado movimento de convergência, ou o movimento das placas convergentes. É quando duas placas vão uma de encontro à outra, aí você tem o que? Baseado no princípio da física, no princípio da matéria, que é chamado princípio da impenetrabilidade, a lei da impenetrabilidade, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso significa afirmar que duas placas, ao se convergirem, elas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço simultaneamente. Então significa afirmar que uma vai ter que ceder. Então quando você tem, vê, dá um exemplo disso, quando você vê a placa sul-americana colidindo com a placa dinástica, no movimento de convergência, a placa dinástica, por ser mais densa, ela cede, ela mergulha por baixo da placa sul-americana. Esse mergulho, esse movimento no qual uma placa mergulha por baixo da outra, é chamado de movimento de subducção. Então essa placa dinástica mergulha por baixo da placa sul-americana, simultaneamente exerce uma pressão na borda oeste da placa sul-americana, e a partir daí você tem a formação do que? Dos dobramentos modernos. É o caso da cadeia dos antes, porque a borda da placa vai dobrar, formando justamente essas cadeias de montanha. O outro movimento é o movimento divergente, é o movimento de distanciamento das placas tectônicas. O exemplo disso é o caso da placa africana e da placa sul-americana. Essas duas placas, anualmente, elas tendem a se distanciar em torno de aproximadamente de 2 a 5 centímetros. Então você tem a placa sul-americana, a placa africana, elas vão se distanciando, e entre elas vai abrir uma fenda, e a partir dessa fenda, você, por conta da pressão exercida no interior do planeta, o magma sai. E a partir do momento que ele sai, ele encontra uma temperatura da superfície da Terra, e a partir daí ele vai se resfriando e vai se solidificando. É por isso que entre a placa africana e a placa sul-americana, por conta desse resfriamento e consequente solidificação do magma, você vai ter uma formação das chamadas cadeias de montanhas no fundo do Oceano Atlântico, que é a chamada cadeia mesoceânica atlântica. Cadeia é essa que vai se distanciando, que pega de norte a sul do planeta Terra. Então esse é o exemplo de placas divergentes. O outro tipo de movimento de placa, é as placas transformantes. São placas que não são nem convergentes e nem são divergentes, mas são placas que realizam movimento lateral, certo? De um movimento de fricção, movimento lateral entre elas, no qual uma placa, ela tende no caso a fazer um movimento friccional uma em relação à outra. Exemplo disso é o caso da placa do Pacífico e da placa norte-americana. Essas duas placas realizam esse deslizamento lateral e a partir daí você tem a formação de ondas sísmicas que por sua vez vai gerar formação de terremotos. Exemplo dessas duas placas, aí na região, por exemplo, da região do estado da Califórnia, é um estado que constantemente está submetido a tremores de terra e a terremotos. E também no caso a formação de falhas, é tanto é que não encontra essas duas placas que você vai encontrar a falha de St. Andreas, certo? Então esse no caso é basicamente a caracterização que se dá, são as características que nós podemos atribuir às chamadas placas transformantes, tá ok? Então nesse caso aí você tem basicamente esses três movimentos de placas. Você tem no caso as placas convergentes, as placas divergentes e as placas transformantes. Cabe salientar aqui também que nas áreas limítrofes entre essas placas por ser fendas, certo? De exalamento do magma são áreas que é muito comum você encontrar atividades vulcânicas. Ou seja, o magma exalado na superfície e a partir daí você tem justamente todo um processo de atividades vulcânicas. O vulcanismo é um elemento tectônico, é um acontecimento, um evento tectônico. Então a partir daí você tem um tectonismo. O que é o tectonismo? O tectonismo é todo e qualquer fenômeno que acontece no planeta em decorrência do movimento das placas tectônicas. Então terremotos, vulcanismo, dobramentos modernos, são atividades, são eventos tectônicos, tá? E entre eles você tem justamente o vulcanismo. Então veja bem, toda e qualquer atividade vulcânica que você vai presenciar, pelo menos a maioria delas, vai ser justamente a área de contato de placas tectônicas. Embora se presencie também atividades vulcânicas no interior das placas tectônicas, tá ok? Então quer dizer, o vulcanismo não é uma atividade exclusiva das regiões interplacas, porque elas podem ocorrer também em regiões intraplacas, ou seja, no interior das placas tectônicas. A região do planeta que mais tem incidência de atividades vulcânicas e de atividades sísmicas, por conta da grande incidência de fenômenos pelo contato dessas placas, é a região do Pacífico. É ali que fica localizado o ciclo do fogo, região de maior incidência dessas atividades, desses eventos tectônicos e eventos vulcânicos, tá ok? Então basicamente é isso que você tem que saber com relação à questão das atividades que as placas tectônicas exercem, e nós, enquanto seres humanos, estamos assentados sobre essas placas e submetidos, no caso, a esses eventos. Nós aqui do Brasil, felizmente, nós estamos localizados em uma região intraplaca, no meio do interior da placa sul-americana. Isso quer dizer o quê? Que nós não sentimos com tanta frequência as atividades que acontecem na borda da placa, como atividades vulcânicas ou atividades sísmicas dos terremotos. Então, é isso que você tem que analisar. Ah, e um outro detalhe com relação às placas divergentes. As placas divergentes, quando elas começam, tendem a se distanciar uma da outra, com o exalamento do magma, pode ocorrer o processo de acúmulo desse magma resfriado, solidificado, que pode fazer com que ele suba cada vez mais e até ultrapassar o limite do oceano. E a partir daí você tem o quê? A formação de dias vulcânicas. O exemplo disso é a Islândia. A Islândia é uma ilha vulcânica decorrente do afastamento de placas tectônicas. No caso da Islândia, especificamente, ela é decorrente do afastamento da placa norte-americana e da placa euro-asiática. Então, esse afastamento proporcionou, no caso, o surgimento da Islândia. Claro, que é um fenômeno que aconteceu há milhões e milhões de anos atrás. Tá, pessoal? Então, é isso que você tem que entender com relação às placas tectônicas. Não é um assunto muito difícil. E espero que você possa assimilar. E a partir daí você possa fazer uma excelente prova e tirar uma nota excelente também e conseguir a sua aprovação e seu ingresso no ensino superior. Muito obrigado. Valeu. Geografia em Ação.